Uma das coisas que fez a gente dar a nossa virada na nossa vida empresarial e empreendedora mesmo foi quando a gente começou a conviver com outras pessoas, com empresários que tinham mais sucesso do que a gente. Sabe o que acontecia? Eu tinha vergonha de estar com eles, mas eu gostava de estar com eles porque ali me sentia influenciado a fazer mais, fazer diferente. Então esse é um exercício que eu acho legal todo empresário fazer. É começar a procurar conviver. Porque se você quer ser um modelo de pessoa, porque todo mundo tem isso, todo mundo tem aquele modelo eu quero ser essa pessoa aqui, procura identificar quem são essas pessoas que você quer ser parecida e tenta conviver com elas, tenta fazer amizade com elas, pode não ser amigo, mas trocar papo, fazer uma reunião enfim, trocar uma experiência, eu acho que isso é muito válido, a gente cresce muito com isso. A gente diz assim que empresário tem que andar com empresários também, não só com as outras pessoas. Tem uma aluna nossa que ela dizia assim, nossa Cris, aqui agora que eu estou no meio dos empreendedores líderes eu tenho com quem conversar, porque eu não conseguia conversar com os meus amigos, todos eles eram funcionários meu pai e minha mãe eram agricultores, com quem que eu ia falar sobre negócios? Eu me sentia um peixe fora d'água. Agora eu tenho umas pessoas com quem eu posso trocar, eu posso contribuir e eu posso receber e isso está me fazendo muito bem. Então é muito interessante, é muito interessante a gente estar no meio de outros empresários também.